Estão vendendo ali os brinquedos. O brinquedo não, aquilo é uns pinatas para os peixes. Peixes de criança, tem aquelas pinatas ali que bate, enche de bombons nas pinatas e... Ok, tem ali a vender amendoim, a valer. Ok, de novo ali é com as pinatas. Pinatas enchem aquilo tudo de bombons, chocolates, balinhas. E as crianças, nas aniversários, nas festas, eles batem até quebrar o boneco. Aí é isso, faz a alegria das crianças. Ok, vamos já. Os bananos não parecem muito bem não. Vai ter um bocado de morango aqui. Ok. O perfume. É, vamos comprar, né? Vamos comprar as coisas. O milho aqui também vai vender. Melãos e tudo mais. Uau, uau. A manga ali, dois por um... Dois mangos por um dólar. Preço grande, hein? Eu acho que tá bom, hein? Acho que eu vou comprar. Três por dois dólares. Não, dali é dois. Ah, três? Eu acho que é... Aí é mesmo, é três. Ah, desculpe lá, mas eu acho que eu vou comprar, viu? É, tá grande, Antônio. Vou comprar. Compre aí pra mim. Comprar dois por um dólar, já. Ah, não. É dois por um dólar. Esse aqui é dois por um dólar. O outro é três por um... Três por dois dólares. Três por dois dólares. Já. Exatamente. Ok. Estamos aqui andando. Casa de bandeiras. Qual coisa, né? Aquele, o que tu acha ali do abacate? Tem até cinco por um dólar, tá ok, hein? O abacate. Cinco por um dólar. Mas são bem pequenininhas. Já tem vendido ali um tipo de um dólar cada um. Mas são... Ok. Vendendo frutas. Frutas, ortega, não sei lá onde. Ah, pra mim. Frutas tropicais. Vendendo ali. Que animado. Mas só fala em espanhol, né? Parece até que tá no México, mas não tá não. Coisinha, hein? Ah, aqui umas pinatas bem miudinhas, Antônio, olha. As pinatas ali bem miudinhas, pequenininhas. Olha que estão vendendo ali as frutas. Os copos de frutas, né, papo? É saudável, olha.